Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim Caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé Ele nos tem provado de quem não mudou Poderoso ele é, poderoso ele é E em nada mudou, nele está nossa fé Poderoso ele é, poderoso ele é E em nada mudou Ele está nossa fé Poderoso ele é Ele deu vista aos céus e os oprimidos, ele libertou Cinco pães e dois peixes, há mais de dois mil ele alimentou Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré Continua operando aqui no Brasil Poderoso ele é Poderoso ele é, poderoso ele é E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Poderoso ele é E em nada mudou E em nada mudou Nele está nossa fé Poderoso ele é Poderoso ele é Poderoso ele é Que os olhos fecharem Pra grande viagem Eu vou com Jesus Eu vou com Jesus Quando você me procurar E não me encontrar Eu fui com Jesus Eu fui com Jesus Quando seus olhos chorarem De saudades Eu fui para Jesus Vivo esta vida esperando Pelo dia de ir com Cristo Morar Sim, ir morar Junto a Jesus Quando seus olhos fecharem Para grande viagem Será que você Irá para Jesus Irá para Jesus Pois o Senhor Padeceu Lá na cruz Só para te salvar Peça a Deus O perdão Dos seus erros E receba A Jesus Sim, a Jesus O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador O Salvador Eu sou fraco E sem Jesus E sem vigor Sem Jesus Meu Salvador Tira Tira todo o meu temor 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 Ao teu lado Jesus Quero andar Sou em Deus Eu tenho paz Vida eterna A graça e luz Só Jesus Me satisfaz Que prazer Andar Com meu Jesus Meu Jesus Minha alma espera Somente em Jesus Pois Deus Pois deu Sua vida Por mim Numa cruz A vida Que eu vivo Foi Cristo Quem deu Prossigo A jornada Eu vou Para o céu Eu vivo Eu vivo Cantando Pois ando Na luz Minha alma É feliz Eu sou De Jesus Minha alma Minha alma anela Em breve entrar No reino No reino No reino No reino de amor Na glória Sem par Sem par A vida A vida Que eu vivo Foi Foi Cristo Foi Cristo Quem deu Prossigo A jornada Eu vou Para o céu Eu vivo Cantando Pois ando Na luz Minha alma É feliz É feliz Eu sou De Jesus Mamãe Teu dia É lindo Por isso Por isso Eu quero Cantar Agradecendo A meu Deus Pois Tu és A rainha Do lar Mamãe Tu és Pura E meiga Teu amor Por mim O amor Por mim É profundo Só existe Você Mamãezinha A mais linda Mulher Deste Mundo Mamãe Mamãe Eu te amo Mãezinha Querida Em pequeno Embalastes Meu verso E agora Me ensinas A vida Mamãe Mamãe Agradeço A Deus Por tudo Isto Um amor Maior Do que o Seu Só achei No Senhor Jesus Cristo Mamãe Mamãe Teu dia É lindo Por isso Eu quero Cantar Agradecendo A meu Deus Pois Pois tu és A rainha Do lar Mamãe Tu és Pura E meiga Teu amor Por mim É profundo Só existe Você Mamãezinha A mais linda Mulher Deste mundo Mamãe Mamãe Eu te amo Mãezinha Querida Em pequeno Embalastes Meu verso E agora Me ensinas A vida Mamãe 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 Agradeço A Deus Por tudo Isto Um amor Maior Do que o Seu Só Achei No Senhor Jesus Cristo Eu andava Eu andava sem fé E era um vil pecador Muitos anos vaguei No mal e temor Mas um dia feliz A Cristo busquei Me livrou do pecado Nele paz encontrei No caminho de fé É sempre melhor Pois vou com Jesus Meu bom salvador Descanso me dá Paz, vida e luz Sou sempre feliz Com Cristo Jesus Descanso me dá Mas vida e luz Sou sempre feliz Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Eu andava sem fé E era um vil pecador Muitos anos vaguei No mal e temor Mas um dia feliz A Cristo busquei Me livrou do pecado 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 Com Cristo Jesus Com Cristo Jesus Descanso me dá Paz, vida e luz Sou sempre feliz Com Cristo Jesus Jesus Cristo é precioso Ele é tudo para mim Seu amor, seu perdão é sem fim Ele dá alegria e uma paz que é real Ele sempre me livra do mal Ele dá, Ele dá, Ele dá salvação Ele dá, Ele dá sua mão Vem agora e entrega Sua vida a Jesus Ele dá, Ele dá salvação Quero agora o meu mestre Meu louvor entregar Pelas bênçãos que Ele me dá Quando ao fim da jornada Com Jesus encontrar Plena paz Lá no céu vou gozar Ele dá, Ele dá, Ele dá salvação Ele dá, Ele dá sua mão Vem agora e entrega Sua vida a Jesus Ele dá, Ele dá salvação Direi ao mundo Eu sou de Cristo Não me envergonho De o dizer Direi ao mundo Que eu sou de Cristo E que por Ele Vou viver Direi ao mundo Que Ele salva Que Ele ama Que Cristo Que Cristo dá Perdão e paz A minha vida Eu lhe entreguei Jesus meu guia Satisfaz Direi ao mundo Direi ao mundo Que Ele volta Se tarde ou cedo Eu não sei Mas viverei Sempre esperando E preparado Eu estarei Na Sua vida Gloriosa Aos que o amarem Jesus dará Maravilhas Infinitas E ao lar celeste Nos levará Diz-se ao mundo Que este Cristo Não te envergonhes Que o disse Oh, dize ao mundo Que este Cristo E que por Ele Vais-te bem Onde se eu mudo Que este Cristo Que este Cristo Não te envergonhes Quis-te o dizer Oh, dize ao mundo Que este Cristo E que por Ele Vais viver Jesus Jesus o rei glorioso Deixou o seu trono ali Desceu a este mundo A de voltar A de voltar Ao toque da trombeta Iremos contemplar O rei que prometeu A que voltar Jesus o rei glorioso Jesus o rei bendito Brevemente voltará Deixou suas promessas Deixou suas promessas Jamais Jamais ele falhará Muito breve Lá nas nuvens Ele aparecerá E ao reino De sua glória Seu povo levará Seu povo levará Em breve Em breve o rei Há de voltar Em breve o rei Há de voltar Ao toque da trombeta Iremos contemplar O rei que prometeu A que voltar A que voltar Em breve o rei Há de voltar Em breve o rei Há de voltar Ao toque da trombeta Iremos contemplar O rei que prometeu A que voltar Ouço uma voz Que vem do céu A me falar E o meu Jesus Do paraíso Vem buscar Que bom pra nós Crentes em Deus Acreditar E lá no céu Em lindas mansões Vamos morar No paraíso Eu viverei No meu Senhor No meu Senhor Habitarei E junto aos anjos Lá no céu Eu cantarei O rei que morrer O rei que morrer O rei que morrer E para sempre O rei que morrer O rei que morrer O rei que morrer O rei que morrer E lá no céu Lindas mansões Vou encontrar E nunca mais Aqui na terra Hei de voltar No paraíso No paraíso Eu viverei O meu Senhor Habitarei E junto aos anjos Lá no céu Eu cantarei Um ano mais De vida Guardou-vos o Senhor E deu-vos fiel Guarida No seu divino amor De coração Dai graças Ao vosso eterno Pai Pois mais o ano passa A Deus Mil graças Dá E noite Em claro Dia No inverno E no verão Na dor E na alegria Gozastes Proteção De coração Dai graças Ao vosso eterno Pai Pois mais o ano passa A Deus Mil graças Dá No coração Que sente As bênçãos As bênçãos Do Senhor Um canto Alegre Ardente Espalha o seu Louvor De coração Dai graças Ao vosso eterno Pai Pois mais o ano passa Adeus A Deus Mil graças Dá Sempre vencerei Com a palavra Com a palavra de Deus Com a palavra de Deus Nunca voltarei Nunca tornarei Aos caminhos meus Dei meu coração Dei meu coração Ao meu Senhor E conto a todos De Jesus De seu grande amor Sempre ouvirei Sempre ouvirei Doce voz de Jesus Sempre orarei Para meu Jesus Que morreu na cruz Usarei as mãos Para o Senhor Para o Senhor E dia a dia Seguirei O meu Salvador Sempre contarei Do amor de Jesus Que Ele é o caminho A verdade A verdade Vida e luz E dedicarei E seguirei E mostrarei Que Bele E Ele é meu 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 E-L-M-B E-L-M-B E-L-M-B